Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje de Overwatch, a gente vai falar sobre algumas coisas, ok? A gente teve uma nova atualização no Overwatch ontem, dia 21 de setembro, e eu vou falar pra você tudo que veio de novidade nessa nova atualização. Quero falar com vocês também sobre o novo mapa do Overwatch que lançou há pouco tempo, que é Junkertown. E outra coisa que eu quero falar pra vocês nesse vídeo é mostrar um mapa que foi criado em Cairo, no Egito, bem lindo. Então bora pro vídeo. Vamos começar já falando da nova atualização que a gente recebeu ontem. A primeira mudança geral que a gente teve é que o crédito que a habilidade ressuscitar contribui para o medidor em chamas da Mercy foi ajustado para atender as recentes mudanças em sua funcionalidade. Então pelo que eu entendi aqui, a Mercy não estava recebendo o crédito suficiente pra ficar em chamas, né? Quando você faz alguma coisa muito boa com o personagem, você pega fogo. Isso quer dizer que você está jogando muito bem com aquele personagem e tem algumas métricas pra medir isso. E a nova habilidade do Revive dela não estava fazendo isso direito, então eles arrumaram isso. Tivemos mudança no modo Arcade também. Hanamura, Colônia Lunar Horizon, Templo de Anubis e Indústrias Volskaya foram removidos da rotação dos modos de jogo Combate até a Morte e Combate até a Morte em equipe. Porém, os mesmos ainda podem ser selecionados em jogos personalizados. Bom galera, sobre isso aqui, o que eu tenho pra falar pra vocês é que quando eu fiz um vídeo mostrando os mapas do Overwatch que iam ter modificação para o modo de jogo Combate até a Morte e Combate até a Morte em equipe, eu mostrei pra vocês que Colônia Lunar, Templo de Anubis, Volskaya e Hanamura eram mapas que tinham ficado muito grandes. Eles cortaram pela metade ali uma parte, tentaram diminuir o mapa pra poder comportar esse novo modo de jogo que era 8 pessoas porém eles não conseguiram fazer isso muito bem, o mapa ficou extenso, ficou cansativo de ficar procurando as pessoas existem mapas muito melhores pra você jogar esse modo de jogo. Então eles retiraram do modo Arcade agora esses 4 mapas, porém se você quiser jogar no modo personalizado eles não tem problema, você pode usar ainda. Outra mudança que eles fizeram foi no modo espectador, realizados diversos ajustes na câmera do modo espectador para melhorar a experiência de visualização. Eu já comentei com vocês alguns vídeos aí que assistir o FPS, assistir competições de FPS é muito difícil porque você só vê um personagem, você não consegue ver completamente o jogo. Então possivelmente eles estão tentando fazer algumas modificações nas câmeras do espectador pra poder comportar um pouco melhor esse tipo de recurso. Eles não especificaram o que que eles mudaram, porém eles fizeram algumas modificações aí a gente não sabe o que que é, depois eu vou ver se eu consigo dar uma olhada pra ver o que que eles mudaram aí de relevante. Bom, algumas correções de bugs aqui e dos mais importantes no geral foi que foi corrigido um erro que permitia uma linha de voz incorreta ser reproduzida quando a D.Va disparava seus micromísseis que é a nova habilidade dela, possivelmente aí por ser uma habilidade nova, a Blizzard encontrou alguns bugs já de início mas é normal porque é uma coisa nova dentro do jogo. Os outros, os gerais aqui, não são tão importantes assim, mas eu coloquei aí na tela pra vocês lerem. Uma correção de bug muito importante que aconteceu foi o erro que impedia as linhas de voz das habilidades supremas de Genji e Mercy funcionarem corretamente enquanto equipadas com Onigenji e também Vitória Alada. Fiz um vídeo mostrando pra vocês que a Blizzard retirou essas duas skins do jogo por um tempo determinado pra poder corrigir esse bug da linha de voz da Suprema. Então eles já corrigiram isso e eles postaram oficialmente que eles já retornaram com as skins. Então se você tem essas duas skins e quer continuar usando, é só você colocar elas novamente. Bom galera, outra notícia que eu quero falar com vocês é sobre Junkertown que é sobre um post no fórum onde um jogador tava falando sobre o novo mapa de Junkertown. Ele disse o seguinte Alguém ganhou este mapa jogando no ataque? Eu joguei este mapa desde o PTR e notei que sempre a defesa vence o ataque. Vocês perceberam isso ou é só eu? Jeff Kaplan então chegou no fórum e respondeu esse jogador dizendo o seguinte Desde o lançamento, os atacantes ganharam 51% do tempo. Então galera, de acordo com os dados que o Jeff Kaplan falou a gente tem mais vitórias do que derrotas dos times atacantes no mapa de Junkertown. Porém esse jogador tá reclamando e ele não é o único. Eu já vi muita gente reclamando que o final do mapa de Junkertown é muito parecido com o mapa de Horizon que tá bem quebrado. Pelo visto a Blizzard não vai modificar nada no final do mapa de Junkertown porque pelas estatísticas taparelho, ataque e defesa então dificilmente eles vão fazer alguma modificação. E chegando aqui na última notícia galera eu quero mostrar pra vocês um mapa criado por Joshua. É aquele mesmo cara que criou o mapa da favela do Brasil. Vocês lembram? Eu fiz um vídeo mostrando esse mapa e vocês gostaram bastante, até comentaram bastante no vídeo. Então eu tô trazendo esse novo mapa que ele criou. Ele criou o mapa em Cairo no Egito. Se vocês não sabem, acho que vocês sabem disso, a gente já tem um mapa no Egito que é o Templo de Anubis. Porém você pode ver que tem algumas semelhanças nesses mapas aqui que ele criou com o que a gente tem no Overwatch. Porém ele é muito mais parecido com o mapa futurista do que Templo de Anubis que a gente tem no jogo. Pela iluminação do mapa eu consigo pensar um pouco na parte de Necrópolis que é um pouco mais escuro, bem diferente do Templo de Anubis normal que a gente joga no casual e também no modo competitivo. Eu não sei o que a Blizzard tá fazendo que não contratou esse cara ainda. Ele faz mapas incríveis. Olha isso, ficou perfeito o mapa. Eu tô botando aí as imagens pra vocês. Pelo que parece ele criou esse mapa pra ser um mapa de escolta. Isso ali parece uma carga, né? Provavelmente daqui a alguns dias ele deve colocar aí, sei lá, um trailer, um teaser do mapa ou também andando pelo mapa como ele fez no mapa do Brasil. E se vocês gostarem eu trago pra vocês aqui o trailer mostrando esse mapa que ele criou. Bom galera, era tudo isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou disso tudo que eu falei. Lembrando que se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo não esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos ativando o sininho de notificação, não esqueça. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Ait e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho